Eu peguei um leite, como é que eu faço isso endurecer? Eu vou ter que ter um espessante ou um gelificante. Vocês vão ver o que dá para espessar e o que dá para gelificar. Às vezes, dependendo do queijo, eu tenho que colocar um espessante e um gelificante. Eu tenho que colocar as duas coisas. Às vezes eu tenho que colocar só um espessante. Mas quais são estes, tá? Então, nós temos as féculas e nós temos os polvilhos. As féculas, elas são feitas de quê? Geralmente, eu tenho fécula de batata, eu tenho fécula de arroz, eu tenho fécula... Tem vários tipos de fécula. Então, eu tenho as féculas e tenho os polvilhos. Os polvilhos, geralmente, eles são feitos da mandioca. E o polvilho, existem dois tipos de polvilho. Existe o polvilho doce e existe o polvilho azedo. E, às vezes, na receita, eu uso os dois polvilhos. Por quê? Porque o polvilho doce, ele serve mais para dar essa questão de espessar. E o polvilho azedo, ele dá mais a parte do esticar e do espichar, tá? Então, o polvilho azedo, ele tem essa função de dar aquela elasticidade no nosso queijo. E qual a diferença do polvilho doce para o polvilho azedo? Eu falei sobre isso na nossa aula de sabores, mas, basicamente, o polvilho azedo, ele foi o polvilho doce que foi submetido a um processo de fermentação. Então, por isso que ele já tem um saborzinho um pouco mais ácido, ele já tem um saborzinho, assim, que lembra o sabor de queijo, tá? Então, essa é a diferença do polvilho doce e do polvilho azedo. Tem receitas que eu uso os dois, tem receita que eu uso só um. Por quê? Porque eles têm características diferentes. Tem receitas que eu tenho que usar uma fécula de batata, por exemplo, ou um amido, né? Tá ali também, os amidos, eu posso usar os amidos. Os amidos, eu tenho amido de milho, eu tenho amido de arroz. Desculpa, não tem fécula de arroz, é amido de arroz. Eu tenho o amido de milho, o amido de arroz, né? Só que o amido, ele não espicha, tá, gente? Ele não estica. O amido, ele só espessa. Então, se eu quero um queijo que eu quero que ele endureça e ele estique, eu vou colocar amido e vou colocar também polvilho, pra ter essas duas funções. Porque só um não vai fazer as duas funções. Tapioca. A tapioca nada mais é do que o polvilho hidratado. Dá pra usar também. Tem gente que não acha polvilho pra comprar. Eu tenho alguns alunos nos Estados Unidos, lá eles compram a tapioca, porque eles acabam não achando polvilho, mas tapioca tem. E a tapioca, ela é o polvilho hidratado, então dá pra usar também. Aí a gente vem com as algas, né? Sim, algas. Existem duas algas que são bem famosas nesse processo de gelificar. Nós temos a alga, que é o agar-agar, e tem a outra que é a carragena. Todas as duas são baseadas em algas marinhas, algas vermelhas. Qual é a diferença das duas algas? Todas as duas têm que ser dissolvidas em temperatura alta e por muito tempo, pra não ficar com gosto de areia o seu queijo. Qual é a diferença das duas algas? O agar-agar, ele precisa ser dissolvido em alta temperatura por muito tempo. E o agar-agar, uma vez que ele forma gelatina, ele não dissolve mais. Então ele fica gelificado, mas ele não é termorreversível. Já explico pra vocês, tá? Então assim, eu vou fazer um queijo usando agar-agar. Quando eu for colocar ele no fogo, pra ele derreter, não é o agar-agar que faz o queijo derreter. O que faz o queijo derreter é a gordura. Entenda isso? É o óleo. O agar-agar, ele serve pra gelificar. Já a carragena, que é outro tipo de alga, ela é termorreversível. Como assim? Eu vou dissolver a carragena. Quando eu faço com carragena uma receita, ela é diferente do agar-agar. O agar-agar, ele já forma uma gelatina na hora. A carragena, ela dissolve, porque ela vai endurecer aonde? Na geladeira. E depois que ela endurece, ela endurece até fora da geladeira também, né? Eu terminei de fazer ali, o negócio já fica duro. Depois que ela endurece, se eu coloco ela no fogo, ela derrete de novo. Então a carragena, por exemplo, quando a gente faz o queijo prato que eu ensino, eu gosto de usar a carragena. Por quê? Porque fica igualzinho o queijo prato, porque você coloca ali, ele já derrete. Porque a carragena, aí eu coloco óleo e coloco a carragena. Ela é termorreversível, o que acontece? Ela derrete e lembra aquela questão do derreter. Então essas são as duas algas que a gente usa no nosso processo de geletificar o agar-agar e a carragena. Existem quatro tipos de carragena, tá? Existe a carragena capa, carragena não sei o que lá, carragena não sei o que lá. A carragena que é utilizada, que a gente compra ela, geralmente a gente compra, eu compro pelo Mercado Livre. Aqui na minha região não vende carragena, tá? Nem nas lojas de produtos pra festa, pra essas coisas. Eu compro pela internet no Mercado Livre, custa acho que R$29 um potinho. Dura uma infinidade, porque você usa só um pouquinho. E essa carragena, porque tem um monte de gente falando que a carragena faz mal, faz mal, gente. Mas é só se você comer todo santo dia carragena. A gente não come todo santo dia. E ela é baseada numa alga. E essa carragena alimentícia, eu estudei bastante, né? Porque eu também não quero botar algo no meu corpo que faça mal. E nem indicar pra alguém comer alguma coisa que faz mal. Essa carragena tem vários estudos que ela não faz mal, entendeu? Agora tem vários tipos de carragena. Então essa alimentícia não é essa que faz mal. E comendo só um pouquinho também, uma colherzinha de chá pra colocar num queijo, não é isso que vai te fazer mal, né? Vai ser a Coca-Cola que você tomou com a pizza, e não a carragena. Às vezes as pessoas me falam, né? Ah, mas isso aí faz mal. Eu falo, você toma Coca-Cola? Ela diz, tomo todo dia. Eu falo, pois é, né? Então, mas fica aí a dica. Voltando aqui pros nossos espessantes e gelificantes. Então a gente tem as féculas, os polvilhos. A fécula e o amido, gente, ele faz mais ou menos a mesma função. Qual é a função? É de espessar o polvilho azedo. Principalmente o de espessar, a tapioca também o de espessar. As algas, elas gelificam e a carragena, ela derrete. Goma xantana, bora lá. Goma xantana e lecitina de soja. Eles são emulsificantes. Então eles não servem pra endurecer queijo. Esses dias alguém me mandou uma mensagem dizendo que tinha botado goma xantana no queijo e o queijo dele não endurecia. Eu disse, olha, eu não sei quem te ensinou a botar goma xantana no queijo, mas a goma xantana, ela é pra espessar. Ela é pra emulsificar. Lembra que a gente falou lá na primeira aula dos leites, que se você quiser um leite mais grossinho, a gente vai emulsificar. Usando um pouquinho de goma xantana. Um outro emulsificante muito utilizado é a lecitina de soja. Mas a lecitina de soja que nós usamos não é a líquida. A lecitina de soja que nós usamos é a amarelinha em grãos. Ela é um excelente emulsificador. Tanto é que na maioria dos chocolates que a gente come, gente, agora vocês vão olhar a embalagem, vai estar escrito assim. Emulsificante não sei o que lá das quantas. Geralmente tem em português e tem em inglês. Em inglês vai estar escrito assim, emulsificante e lecitina de soja. A lecitina de soja é muito usada nos sorvetes, né? Quem aqui comeu aquele sorvete magno, acho que é magno vegano, tem um sorvete agora vegano, tipo aquele magno. E aí eu fui ler a embalagem, né? O que tem lá? Lecitina de soja. A lecitina de soja e a goma xantana são emulsificantes. Onde que nós usamos esses dois? Para fazer leites cremosinhos. Se você quiser, não é obrigatório, tá? É opcional do opcional. Ou para fazer manteigas mais cremosinhas. Porque o emulsificante, principalmente a lecitina de soja, quando a gente usa na manteiga, ela faz o quê? Ela gruda a água com a gordura, tá? A goma xantana também faz isso. Então ela gruda os dois e faz com que a gente tenha aquela manteiga que não fique separando a água do leite. A goma xantana também faz o que a gente usa na manteiga que não fique separando a água do leite. A goma xantana também faz o que a gente usa na manteiga que não fique separando a água do leite. A goma xantana também faz o que a gente usa na manteiga que não fique separando a água do leite. A goma xantana também faz o que a gente usa na manteiga que não fique separando a água do leite.